É o ar, moleque. Cara, qualidade rara é viver, sempre agradecer e mostrar sem medo a nossa cara. Deixa o amor te levar, pre-boy, boy, boy, tá claro e só você não repara, que a vida logo, logo vai passar. Eu sei que se juntar eu e você ninguém para, deixa o amor te levar, pre-boy, boy, boy, tá claro e só você não repara. Que a vida logo, logo vai passar, eu sei que se juntar eu e você ninguém para. E ela traz motivações pra cantar, luz pra me acalmar, tudo que eu penso ela cria. Fico bem só de lembrar seu jeito de andar, me guiar, me elevar, só forma doce de ser. Me inspirou a crescer, apontou sentido a mais na minha trilha. Hoje sou eu e você, um só e um só ser, a água e o fogo da vida. Deixa o amor te levar, pre-boy, boy, boy, tá claro e só você não repara. Boy, que a vida logo, logo vai passar, eu sei que se juntar eu e você ninguém para. Deixa o amor te levar, pre-boy, boy, boy, tá claro e só você não repara. Boy, que a vida logo, logo vai passar, eu sei que se juntar eu e você ninguém para. Que a vida logo, logo vai passar, eu sei que se juntar eu e você não repara. Paradeiro seguro pro seu barco aportar, confie em mim, pode acreditar. Que não há mal nenhum nesse que nos aquece, seremos só nós dois, o amor prevalece. Se eu posso ser o seu escudo quando o tempo fechar, tudo nos trouxe até o momento que está. É só seguirmos firme que o amor vigora, abre a janela e veja quem veio pra iluminar. Deixa o amor te levar, pre-boy, boy, boy, tá claro e só você não repara. Boy, que a vida logo, logo vai passar, eu sei que se juntar eu e você ninguém para. Deixa o amor te levar, deixa o amor te levar, pois serei o seu escudo quando o tempo fechar. A gente pergunta a vocês, vocês podem falar. Mais alto, família. Mais alto, família. Mais alto, família. anda aprendeu. Seis. D E pessoal. Seis. 2 布. A